Fala pessoal, a gente preparou um vídeo muito bacana para vocês na montagem de um aquário para um dos peixes mais conhecidos aí do aquarismo os quínguos, peixe muito famoso e a gente fez todo o processo de montagem desde o desmonte de um aquário que a gente tinha aqui na empresa até uma nova montagem com um layout sensacional que eu tenho certeza que vocês vão adorar então curta com a gente aí esse vídeo de uma montagem de um aquário de quínguos Bom pessoal, dei uma garimpada aqui no estoque da Aquática Brasil eu achei umas coisas fantásticas aqui Bom, essas daqui são as Snake Rocks, isso aqui tem no mercado só que eu achei esses seixos grandes, uma vez eu estava passando por lá eu vi que tinha esses seixos grandes como vocês viram, o aquário que a gente está montando, esse aquário de quínguos ele tem uma altura, ele é bem alto o legal da gente usar o hardscape é a gente conseguir fazer um balanço ali do layout dele, não ficar uma coisa só ocupando a metade sei que vai dar um pouquinho de trabalho para a gente conseguir fazer mas a gente vai tentar, e outra coisa que eu achei esse substrato que é o Darno X, que é o Color olha que legal, combina bastante com os seixos que a gente vai usar você percebe que ele já tem uma coloração meio desverdeada, cinzentada então vai ficar bem bacana a montagem e o que eu estou fazendo aqui, eu vou lavar tudo isso para a gente já deixar tudo pré-lavado para a gente não ter problema na hora que for montar o aquário vou usar mais ou menos uns 18 litros de substrato vocês percebem que ele vem bastante poeirado então é legal a gente dar uma lavada olha que coisa linda que é substrato molhado olha gente, ele é maravilhoso esse substrato olha que legal isso vai dar um toque especial no nosso aquário de quínguios as pedras parecem meio mortas assim deixa eu mostrar agora que a gente vai passar uma água pode fazer isso com uma buchinha também eu gosto de fazer com a mão olha isso pessoal olha que coisa linda essa rocha todos os veios não é à toa que o nome dela é Snake Rock uma rocha que tem uma aparência aí de pele de cobra mais escura olha que coisa Bom, pessoal, aquário de quíngue, o destaque são os peixes, aqueles peixes coloridos, a gente tem vermelho, laranja, preto, coraco, tem uma infinidade, hoje em dia, agora, nesse momento, já estão sendo importados novos quíngues, então a gente vai ter cada vez colorações mais exuberantes. Você pode fazer isso na sua casa, eu coloquei um contact branco, para dar mais destaque no layout e nos quíngues também, pois o tipo de iluminação que a gente vai usar também é para puxar a coloração desses bichos. Então eu coloquei o contact branco, você pode colocar contact branco, verde, preto, o que você achar que fique mais bonito. O aquário de quíngue, a gente tenta valorizar essas peças, o layout, enfeites, esse aquário vai ter uma cortina de bolha, então a gente está pensando nessa forma. Não é tão simples colocar um contact, vocês viram que a gente até demorou um pouquinho aqui, a gente teve algumas tentativas e erro, e o que funcionou melhor para mim aqui foi utilizando água com sabão, com detergente. Isso facilitou bastante, depois você pode usar um secador na sua casa, vai tirando, se ficar algum tipo de bolha, tirando com uma régua, com um cartãozinho, já vai facilitar bastante aí para você também. Então essa aqui é a nossa primeira parte da montagem, agora a gente entra com a parte do layout desse aquário aqui. Bom pessoal, como a gente fez a parte da montagem, do contact no final do ano, teve um periodinho de férias, estamos voltando agora para terminar a nossa montagem desse aquário de quíngue aqui na Aquática Brasil. Está toda a parte pronta, as nossas rochas, substratos, a parte do contact branco atrás para dar esse destaque para os nossos animais e para o layout também. O posicionamento do filtro, eu já coloquei aqui, vou mostrar o filtro para vocês, um aquecedor de 300 watts. O nosso filtrinho aqui da JBL, uma capacidade de filtragem sensacional, porque é importante, como os quíngues são peixes de água mais fria, a oxigenação precisa ser bem alta. Então quanto a água mais gelada, mais oxigênio a gente tem disponível, mais circulação de água a gente precisa ter aqui nesse aquário. Não pode ser uma coisa exagerada, porque o quíngue, você vê, os quíngues que a gente tem hoje, o estilo de natação deles, eles são um pouco mais atrapalhados, Então se a gente colocou uma circulação muito forte, pode atrapalhar a natação desses animais. Então tem que ser ali certinho, não muito e também não tão pouco. Então agora a gente vai fazer a parte do layout. Uma coisa legal que eu coloquei aqui, dá uma olhada. Aqui a gente tem essa pedra porosa aqui no fundo, que é a nossa cortina de bolha. Essa pedra porosa é ligada aqui na mangueirinha, A gente tem um compressorzinho da Max aqui, um Pro 3000 para dar conta dessa nossa cortina de bolha. Só alguma coisa diferente que a gente pode usar quando a gente vai fazer um aquário de quíngue. Os aquários de quíngue que a gente tem são mais vistosos, geralmente mais coloridos. O quíngue é um peixe muito conhecido, muita gente tem aí. A gente vai fazer um layoutzinho aqui para vocês verem uma possibilidade de aquário para quíngues. Então começando, a gente vai começar colocando o nosso substrato. Então a gente vai colocando o nosso substrato aqui. Ah, Felipe, qual é a quantidade de substrato que eu devo colocar no meu aquário? Isso vai depender de qual é a altura de substrato que você vai querer. A maioria das marcas, elas hoje vendem os substratos por litragem. Então é uma forma fácil que a gente pode usar. Como a gente usa para medir a quantidade de ar que existe no aquário, o que a gente faz? É o comprimento em centímetros, vezes a largura, vezes a altura, dividido por mil, a gente tem os litros desse aquário. O substrato a gente pode utilizar, como ele vem em litragem, dessa mesma conta. Então se eu quero uma quantidade de 5 centímetros, por exemplo, eu posso usar o comprimento, vezes a largura, vezes 5 centímetros, dividido por mil, eu vou ter o volume de substrato que eu vou utilizar aproximado. Então, ah, vamos dizer que deu 20 litros, por exemplo. Então eu posso ir em uma loja e eu quero 20 litros de substrato, dependendo da marca do substrato, ele já vem com a litragem na embalagem. Então é uma possibilidade que você pode usar também. O substrato que eu vou usar, eu mostrei para vocês durante a lavagem, é um substrato muito legal da Arnoex, o Arnoex Color, que na água fica sensacional. Vou colocar aqui. Bom, já coloquei o substrato, legal que eu já deixei minha pedra porosa ali tampada. Vou arrumar meu substrato aqui. Uma dica, sempre deixe uma parte baixa na frente e sobe para trás, parte mais alta atrás. Isso vai dar profundidade no nosso aquário. Na hora que eu ligo a luz aqui, o que parece? Parece que esse aquário deu uma encolhida. Então se eu faço isso daqui, coloco a parte baixa na frente e subo essa parte para trás, vai aparentar, na hora que a gente colocar água e acender a luz, que o nosso aquário tem profundidade. Você pode usar uma régua na sua casa, um cartão para acertar esse substrato, tá? Existe também um equipamento que chama Sand Flatner, Sand Flatner também para facilitar também na hora de você conseguir mexer no substrato. Isso ajuda bastante. Bom, substrato posicionado, colocadinho aqui. Olha que coisa linda. Porque ele tem diversas cores, é um substrato que ele não tem pontas, isso é importante também, porque o quingo, às vezes ele vai no fundo do substrato. Se a gente tiver um substrato que tem ponta, pode machucar também. A mesma coisa para as rochas e enfeites que a gente vai utilizar nos aquários. Sempre observar que eles não podem ter pontas. Legal que eles sejam arredondados, porque o quingo pode se machucar. Às vezes ele passa perto ali para mexer, alguma coisa, ele pode acabar se machucando. Então o que a gente vai usar aqui, a gente vai usar algumas rochas. Eu mostrei para vocês também na hora da limpa, que eu higienizei as rochas. É a Snake Rock, também é uma rocha fantástica, linda, que eu tenho certeza que vai dar uma aparência muito bacana para esse aquário também. Então vamos começar a posicionar as rochas aqui. Essa aqui é uma rocha que desde o começo a gente viu que é a coisa mais linda. Vou colocá-la já aqui. 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 Viu pessoal? Esse aqui é um aquário bem alto, tá? Então é legal a gente conseguir subir um pouquinho o layout para não ficar essa parte de cima muito livre e pode ficar uma coisa que não fica tão orgânica. Então é legal a gente pensar em como atingir toda essa coluna de água para fazer um layout que fique agradável. Vamos começar a mexer aqui. Vou ficar de costa um pouquinho aqui para vocês para eu pensar um pouquinho, tá? As rochas, elas têm diversas facetas também. Então é legal a gente procurar a faceta mais bonita dessa rocha e colocar ela de frente para o nosso aquário. O que eu estou fazendo aqui? Uma técnica que o pessoal do aquário plantado usa bastante, que é a técnica dos três terços. Eu divido esse aquário em três partes, né? Vou ter três linhas aqui. E isso aqui, dividido também em três partes, a gente vai ter pontos focais nesse aquário. Isso aqui a gente pode falar um pouquinho mais à frente ou vocês podem procurar aí também, o pessoal falando da parte de pontos focais e aquários plantados. Tem muita gente muito boa aí falando disso daí também. Então eu vou colocar isso aqui mais ou menos só para ficar um pouquinho mais orgânico, algo que não fique tão poluído no aquário, tá? E a gente vai utilizando. Essa aqui vai ser a minha rocha principal. A gente usa outras rochas aqui para acomodar o layout, deixar esse layout um pouco mais bacana. Olha essa rocha que coisa linda. Olha essa coloração, gente. Fantástico, né? Agora a gente vai para a parte que eu acho muito legal. Vou levar vocês para a gente escolher as plantas artificiais. Eu vou pegar umas rochas pequenas para a gente compor esse layout aqui, para ficar um negócio bem bacana. Vocês viram aqui como ficou um negócio mais clean. A gente vai conseguir observar a natação dos bichos e vai ficar bem bacana esse aquário aqui também. Então vamos lá escolher as plantas artificiais, que é a parte bem bacana do vídeo. Bom, a gente está aqui na parte de escolher as nossas plantas artificiais. Felipe, eu posso colocar planta natural com os meus quínguos? Não é muito indicado, porque o quínguio vai se alimentar, vai ficar mordiscante, você vai perder todas as plantas. Tem gente que consegue colocar quínguos com plantas naturais, mas com folhas maiores. Às vezes dá certo com as lanceolatas, algumas amazonenses. Existe até a possibilidade. Mas a gente usa aqui, na maioria das vezes, plantas naturais. Aqui na aquática a gente tem muitas opções, que são as plantas artificiais da Maxi. Vou fazer aqui um mix de planta para a gente colocar lá no nosso aquário de quínguos. Gente, não se prendam. Façam um negócio que seja agradável para vocês. Não existe regra na hora da gente montar um aquário. É claro que a gente dá algumas dicas de posicionamento, mas o que interessa é o seu gosto e o que você gosta. Se gosta de planta laranja, azul, é o seu gosto que importa. Então a gente vai tentar fazer um mix aqui de plantas, também com plantas coloridas, para vocês entenderem como que dá para a gente colocar algumas plantas que tenham uma coloração mais viva no nosso aquário também. Vamos lá. Viu pessoal, um layout simples, o mais importante. É um layout que vai me dar uma fácil manutenção nesse aquário. Porque na hora da limpeza, o que eu posso fazer? Eu posso só tirar essas plantas, colocar elas para lavar e tudo mais. Porque a gente sabe que o king faz muita sujeira. Na hora de fazer a sifonagem, é uma sifonagem que é bem simples. A gente tem espaços ali de encaixe do sifão. Então eu vou conseguir fazer essa manutenção de uma forma bem tranquila. E é um layout aí que ficou bem colorido, bem chamativo para os kings aí. É um layout bem interessante que você pode fazer igual aí na sua casa. Tá bom? Agora a parte que falta, encher esse aquário. Colocar os parâmetros em dia. Fazer a nossa inclusão aí, o nosso aporte de bactérias. Deixar esse aquário maturado para a gente colocar os nossos amiguinhos aqui. Bom pessoal, já fizemos todas as partes. Estamos chegando quase no fim, hein? Na hora de colocar os peixes. A gente acabou de encher o aquário com água. Eu coloquei mais umas duas plantinhas que eu achei para compor aqui o layout que eu fiz. Vai ter uma turvadinha normal. Isso daí, agora na hora que a gente vai encher. E agora a gente passa pelo processo de maturação desse aquário, né? O que é o processo de maturação? Então é aquele tempo que a gente precisa para criar toda a parte de biologia desse aquário e tudo mais. Hoje em dia, as empresas que trabalham com aquarismo, eles investiram muito e muito, muito dinheiro para tirar um pouco essa nossa ansiedade de querer colocar peixe o mais rápido possível. O que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar os produtos da Prodbio, que é a parte do Start Up. O Start Up serve exatamente para isso. Para a gente iniciar um aquário e já colocar peixe. A Prodbio indica que para aquários de água doce, que é o nosso caso aqui, a gente pode colocar peixe em quatro horas depois da aplicação do produto. Se esse meu aquário aqui, que vai caber no máximo os quatro quínguos, eu sempre tenho que entrar com no máximo, dentro dessas quatro horas, com um quarto dos peixes que cabem nesse aquário aqui. E é extremamente necessário que eu coloque o peixe, porque eu preciso de uma matéria orgânica para dar energia para essas minhas bactérias que eu estou inoculando nesse aquário. Não adianta eu utilizar os produtos, qualquer tipo de acelerador biológico, eu só usar o acelerador e não ter nenhuma fonte de energia. Então eu vou colocar, depois das quatro horas, um peixe. É claro que eu já tenho muito tempo de aquarismo. Eu tenho toda a minha linha de testes e eu também vou ficar acompanhando, porque a gente não quer nenhum peixe aí sofrendo, se tiver algum aumento de amônia, de nitrito, alguma coisa assim. E a gente pode fazer algumas interferências caso isso aconteça. Utilizando mais produto biológico, no caso a gente vai entrar com a parte do BioClean, daqui a alguns dias, da ProdBio, que seria o Biodigest e o Biotrês, que é o alimento dessas bactérias. E também vou fazer um acompanhamento de testes químicos aqui, para saber se essa água está perfeita para a gente colocar os nossos primeiros animais. O que é importante para mim nesse começo? Antes de eu colocar o meu primeiro animal, vou fazer a inoculação de bactéria. E tem três testes que são essenciais nesse começo. Teste de pH, teste de reserva alcalina e teste de dureza total. A maioria dos aquaristas só conhecem o teste de pH. Não entendem qual que é a necessidade e importância num teste de reserva alcalina e num teste de dureza total. Tudo que acontece dentro do nosso aquário faz com que o nosso pH acidifique. A água da nossa torneira vem em torno de 7,2, ela vem com um pH mais ou menos neutro. Tudo que está aqui acontecendo está levando esse aquário para um pH ácido. Para isso não acontecer, eu preciso estabilizar a minha reserva alcalina. Por isso que o teste de KH é muito importante. O teste de dureza total é a quantidade de minerais dissolvidos nessa água. Todos os peixes têm uma necessidade individual de quantidade de mineral dissolvido na água. É claro que a gente tem peixe de água extremamente mole, onde a concentração de minerais é muito pouco. Desses minerais, os principais, cálcio e magnésio. Peixes de água média têm um pouquinho mais de mineral, que é o caso aqui dos nossos químios, que a gente vai manter a dureza total em torno de 6 a 7 graus para manter a parte fisiológica desse bicho perfeita. Então, esses três testes aqui, nesse começo, são muito importantes. Você pode se perguntar, mas Felipe, o teste de amônia e de nitrito? A gente vai fazer depois que já estiver com os animais e acompanhar todo esse processo de maturação que a gente vai fazer isso utilizando os produtos. Então, está aqui o nosso aquário. Logo, logo eu volto mostrando os nossos peixinhos aí também. Então, começando a fazer os nossos testes aqui, a gente vai passar um pouquinho rápido isso aqui para não ficar um vídeo tão extenso. Para você que tiver qualquer dúvida, eu vou deixar um link de um vídeo aqui que a gente fez sobre o meu primeiro aquário, que explica individualmente cada teste, como é feito, tudo certinho. Então, está aqui o link aqui para vocês. Bom, já fiz os testes aqui. Meu pH deu 7.4, minha reserva alcalina está 4 e minha dureza total está 6 graus. Então, basicamente, tudo que o King precisa está tudo certinho. É bom eu ficar só esperto com a reserva alcalina, que ela está um pouquinho baixa, mas eu vou corrigindo isso com o pH Plus da JBL para deixar ela perfeita. E agora, eu vou entrar com as minhas ampolas, já para a gente conseguir acelerar esse processo de maturação aqui do aquário. Como eu falei para vocês aqui, ela vem o Biodigest Start e o Stop Amo Start. Uma ampolinha de cada um para 60 litros de água. Então, eu vou usar as duas aqui e mais duas lá. Então, eu quebro uma pontinha aqui. Entra o oxigênio, eu tenho a ativação das minhas bactérias, quebro a outra e despejo o produto. Venho no Stop Amo, a mesma coisa. Bom, agora é aquela parte da ansiedade. Esperar 4 horas para a gente colocar o nosso primeiro habitante. E depois eu vou mostrar o resultado final com todos os habitantes desse aquário aqui. Que, na minha opinião, ficou muito bacana. Um aquário bem clean, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Bom, pessoal, e está aqui o nosso aquário, já com os animais. A gente passou por todo o processo que eu falei para vocês. Depois da montagem, usamos os produtos da Prodbio. 4 horas depois, colocamos 1 quarto dos peixes que cabiam nesse aquário. E o tempo foi passando, a gente foi fazendo os aportes de bactéria. E a gente agora conseguiu colocar todos os quínguos que esse aquário vai comportar. É claro que a gente está falando de quínguos pequenos, né? Com o decorrer do tempo, esses animais vão crescendo. A gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui nesse aquário. Mas olha que bacana, olha como ficou muito boa a água, né? Ela está muito boa. Esse aquário já passou por um processo de maturação. Logo, logo, a gente vai fazer um vídeo da primeira manutenção que vai ser feita nesse aquário aqui. E olha como ficou colorido, com muita cor. E uma coisa legal que eu vou mostrar para vocês, o que a gente fez aqui? Como os quínguos são peixes que precisam de uma oxigenação muito grande e de acordo com um sistema de filtragem também muito bem dimensionado, o que a gente colocou aqui? A gente colocou uma bombinha de circulação jogando esse fluxo de água direto para cima. Então a gente está movimentando a superfície. E o fato de a gente movimentar a superfície, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo mais ondulações nessa superfície de água. Então a troca com o oxigênio atmosférico ficou muito maior. E ao mesmo tempo, a gente priorizou em não fazer muito turbilionamento de água no aquário. Como eu falei para vocês, os quínguos têm uma natação um pouquinho mais com dificuldade. Se a gente fizer um turbilionamento muito grande nessa água, eles podem ter dificuldade na natação. E um legal, uma coisa bacana que eu vou mostrar para vocês aqui, é o sistema de filtragem, que a gente fez um sistema de filtragem com filtro suporte. Eu quero mostrar isso certinho para vocês e como que funciona isso para dar conta de toda a sujeira que esses quínguos produzem e vão continuar produzindo. Então o que eu quero que vocês observem é que essa água ficou bem transparente. Os animais estão super bem aqui, a nossa cortina de bolha está funcionando, está tudo indo muito bem de acordo com o que a gente planejou. Então ficou um aquário bem vivo, né? Você pode fazer isso na sua casa também, utilizando as plantas artificiais, que é uma boa forma que a gente tem para fazer os aquários com quínguos. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente tem aqui telescópico, cometa, tem uma infinidade de tipos de quínguos que você pode ter na sua casa. É um peixinho muito simples, fácil de se manter nos aquários, é um peixe que tem uma resistência muito grande. Para você que está começando no aquarismo, é uma opção bacana que você pode ter no aquário aí na sua casa. E uma parte muito legal desse aquário aqui é a parte do sistema de filtragem. Como os quínguos fazem muita sujeira, a gente tem a necessidade de fazer um filtro muito bem dimensionado. E como que a gente consegue fazer isso sem aumentar a parte de circulação de água lá em cima? O que eu fiz aqui é um sistema suporte, que a gente tem aqui um filtro HW603B e o JBL aqui na frente. Então essa água, ela está descendo para o HW603B, que aqui dentro ele vem com todas as esponjas, então vai servir com a minha filtragem física. Então eu tenho um filtro só para segurar a sujeira que os nossos amiguinhos aqui estão produzindo. Depois desse filtro, ele vai ficar desligado. Ele simplesmente vai passar a água por ele, passa no meu JBL, que também tem toda a parte de sistema de filtragem físico, biológico e químico. E só o meu JBL está ligado. E ele volta essa água para o aquário. Então eu consigo utilizar esses dois filtros, um fazendo suporte para o outro, e aí eu consigo melhorar o meu esquema de filtragem, que para os nossos amiguinhos aqui vai ficar perfeito e manter essa qualidade de água que vocês estão vendo aqui. Então a gente tem aqui uma opção de aquário para químicos, um dos peixes mais famosos que tem no mundo aí, que você pode reproduzir na sua casa utilizando as dicas que a Aquática Brasil ofereceu para você. Um grande abraço, espero vocês no próximo vídeo.